Essa questão das drogas, da prostituição em Pinhambol, e principalmente, reverendo, aqui os nossos jovens não têm perspectiva de vida. Os donos de bares aqui vendem bebidas alcoólicas a menores, coisa que é crime e que não se pode admitir numa cidade como Pinhambol. O jovem já não tem quase vazio, não tem incentivo no esporte, não tem nada de coisa desse tipo. E o ponto de encontro que Pinhambol é a mesa de barco. É o nosso ponto de encontro. Então, nós aqui na casa já estamos com a audiência pública designada, onde serão convidadas todas as autoridades a participar, judiciário, igrejas, para discutirmos, primeiramente, essa questão da vida de alvo, que é uma droga mística, mas para adultos, não para crianças que adoram a sexo. E também iremos marcar aqui, designar uma audiência pública para discutirmos a droga e a prostituição em Pinhambol. Moças que se prostituem por uma garrafa de cerveja, em Pinhambol nós temos. O que isso nem profissão é, para que se prostituam por uma garrafa de cerveja, apenas para beber, para fazer companhia aos homens e aos senhores, muitos deles aqui da nossa cidade. Então, era isso que eu queria dizer, que a casa está aberta. E eu irei com os demais parlamentares para que possamos designar a primeira audiência pública para discutirmos a renda do alvo a menores. E, na sequência, iremos fazer a audiência pública sobre a prostituição e as drogas. A palavra continua sua aplicada e vai fazer a última palavra para a Juliana, diretora da Secretaria de Ação Social. Bom dia, eu sou a professora da Secretaria de Ação Social e a participação da Secretaria de Ação Social de Luxemburgo. Hoje, com relação ao reverente e a deficiência, a essa questão das drogas, nós consideramos uma das expressões da questão social mais forte e mais delicada de ser trabalhada, não só aqui, mas em qualquer outro município, e dizer que é, sim, uma grande preocupação nossa e que o município, ele vai fazendo o trabalho dele aos poucos, porque é uma questão delicada. Nós, na Secretaria de Ação Social, nós temos os programas de serviços de convivência e fortalecimento de vítimas, tanto para crianças, como adolescentes, como para idosos, e a nossa maior barreira é justamente em que a secretária, eu e a nossa equipe encontramos as maiores barreiras, as maiores entradas. Como trazer os nossos jovens para participar das nossas ações, porque eles não ofereceram as ações como esporte, como lazer, como cultura, como teatro, dança, orientação social, que vão estar em diversas áreas, inclusive em questão das drogas. Então, assim, a gente procura fazer a nossa parte, só que esse não é um trabalho exclusivo da assistência social, da Secretaria da Educação, da Igreja, mas sim um trabalho em conjunto, pegando a palavra de Marcos, nós temos...